Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira aumenta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira aumenta Todavia eu me alegrarei 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 Amanhã eu creio, eu creio E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vinde E o produto da livreira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vinde E o produto da livreira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Me alegrarei Me alegrarei, Senhor Me alegrarei Me alegrarei, Senhor Em ti eu me lembrarei Me alegrarei, Senhor Oh Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero este sim acabo cometendo Em meu ser militam carne e espírito Em uma guerra infindável, a qual eu não me enro Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim, apenas um pecado Mas eu sei que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero este sim acabo cometendo Em meu ser militam carne e espírito Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim, apenas um pecado Mas eu sei que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade E ao te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre e caminha É você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fome Rocha que mata a minha sede É você É você É você É você É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo O que me faz dizer É você É você É você Mas a fechada É você É tudo É você É você Lo dicho COB variables E na minha sede Mas desamos, isso vai meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte, que muitos desistirão, eu vou ficar lá até te encontrar, eu vou, eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada, eu vou ficar lá até te encontrar. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Estão me perguntando se eu tô bem, e como andam as coisas por aqui. Sinceramente pai, não respondi ninguém, na realidade tá tão difícil pra mim. Jesus não quero contar pra ninguém, as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui, das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu carrego, e quando me perguntam eu respondo assim. Eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem um alguém que não vai me deixar. E quando tudo só piora, é ele quem me faz resistir. E quando alguém me perguntar, se tá tudo bem, por mais que não estar contigo eu sei que vai ficar. Eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem um alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar, se tá tudo bem, por mais que não estar contigo eu sei que vai ficar, ficar. É que a tua presença me faz, em meio às guerras, ficar em paz. É que a tua presença me faz, no deserto estar e ficar em paz. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Jesus, essa casa é sua casa. Nós queremos te ouvir. Jesus, essa casa é sua casa. Nós queremos te ouvir. Jesus, essa casa é sua casa. Nós queremos te ouvir. Jesus, essa casa é sua casa. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Apareça. Que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Estão me perguntando se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam Então eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não estar contigo Eu sei que vai ficar Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não estar contigo Eu sei que vai ficar É que a tua presença me faz Em meio às guerras Ficar em paz É que a tua presença me faz No deserto prestar E ficar em paz E ficar em paz Aos teus pés estou Pra render tudo que sou a ti Tudo que eu tiver Receba aqui, Senhor Meu perfume e minhas lágrimas Que vão cair Basta olhar no teu rosto Fui perdoada logo que te vi Todos os meus tesouros Vou derramar diante de ti Eu quebro meu vaso Aos teus pés Aos pés do meu amado Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso Aos teus pés Aos pés do meu amado E aos teus pés estou Pra render tudo que eu sou a ti Receba aqui, Senhor O meu perfume O meu perfume Minhas lágrimas Minhas lágrimas Que vão cair Basta um olhar Eu quebro meu vaso 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 Tua presença Tua presença vale mais A tua presença vale mais E não importa o preço Do perfume derramado A tua presença vale mais Tua presença vale mais E não importa o preço Do perfume derramado A tua presença vale mais Tua presença vale mais E não importa o preço Do perfume derramado A tua presença vale mais Tua presença vale mais E não importa o preço Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso Aos teus pés Quantas vezes forem necessárias Deus Eu quebro meu vaso Eu quebro Eu quebro Eu quebro Eu quebro Eu quebro Eu quebro E não importa o que irá custar de mim Eu quebraria todas as vezes Deus Pois eu não posso viver sem Tua presença Eu não posso viver sem Tua presença Eu não posso viver sem Tua presença Você é o que eu tenho de melhor em mim Sinto o cheiro Sinto o cheiro da minha adoração a Ti Só assim Só assim Só assim Só assim Eu estou completo Cheio de Ti Cheio de Ti Cheio de Ti Cheio de Ti, Jesus Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso Aos teus pés Aos pés Aos pés do meu Amado Não entendo Não entendo O meu O meu próprio agir O meu próprio agir Sinto a graça O que seria O que seria Não entendo O meu próprio agir Não entendo O meu próprio agir O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Pois meu corpo Já foi vendido Já foi vendido como escravo E não existe bem Nenhum em mim Apenas o pecado Amado Mas eu sei Que no Tocante ao meu interior Tenho prazer Na sua lei Tu és Tu és o meu Amado Então liberta-me de mim Eu quero ser Na sua casa Se você estiver Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me de ti Até que não haja Mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformador Eu não entendo Não entendo O meu próprio O meu próprio Arte E sinto a graça O que seria De mim Deus Pois O bem Que eu quero fazer Não faço E o mal Que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Pois meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe Bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na sua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me De mim Eu quero ser Na sua casa Se você Se você estiver Se você estiver Se você estiver aqui Eu sei que eu venço O pecado Então enche-me de ti Então enche-me de ti Até que não Não haja mais Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E reina O Espírito O Espírito Sou Minha carne Eu posso ser Eu posso ser Eu posso ser Livre pra viver A tua vontade Vontade Ao te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade Eu posso ser Eu posso ser Eu posso ser Livre pra viver A tua vontade A tua vontade Em mim Ai Ao te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Sobre a carne Oh Liberta-me Então liberta-me De mim Eu quero ser Na sua casa Pois se você estiver Aqui Eu sei Eu sei Então enche-me de ti Até que Até que não Haja Mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado Então liberta-me De mim Eu quero ser A sua casa Quando você está aqui Eu sei Eu venço O pecado Vem e enche-me De ti Até que não Haja mais Pois se eu estou Na tua presença O meu viver É transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina E reina E reina Teu Espírito Sobre a minha carne É É Eu Eu Veio Eu Eu Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que eu nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Não falava mais, minha alma só gritava Não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida E o que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu Hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava E achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava A fé diminuía, a dor só aumentava Não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida E o que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Oh, yeah Uma nova história começou em mim Naquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu Hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Deus Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em teus braços é meu descanso 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em teus braços é meu descanso Em teus braços é meu descanso E em teus braços é meu descanso Em teus braços é meu descanso Em teus braços é meu descanso E se eu passar eu, eu acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em teus braços é meu descanso Eu recaio, recaio em tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos E se eu passar pelo vale Ei, eu acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços É onde eu posso descansar É nesse lugar É nesse lugar Aonde eu me escondo E não importa quantas vezes eu irei cair Todas as vezes você estará lá pra mim E quando todos disserem ser o meu fim Você estará lá pra mim Lá pra mim E eu Te amo, Deus Em Teus braços Aleluia E eu Te amo, Deus Tu provês o fogo Eu o sacrifício sou Tu provês o Espírito Me abro por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Tu provês o fogo E eu o sacrifício sou Tu provês o Espírito Me abro por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, enche-me até transportar Derrama a Tua glória, derrama a Tua glória Enche-me até transportar Derrama a Tua glória, derrama a Tua glória Enche-me até transportar Derrama a Tua glória, derrama a Tua glória Enche-me até transportar Derrama a Tua glória, derrama a Tua Enche-me, Deus 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 Enche-me Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me até transportar Derrama a Tua glória, derrama a Tua glória Quero ser como criança E te amar pelo que és E voltar a inocência E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente crer Mas às vezes sou levado E me dá vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente crer E eu, eu não posso viver Longe do Teu amor Senhor, eu não posso viver Longe do Teu afago Senhor, eu não posso viver Longe do Teu abraço Senhor, eu não posso viver Longe do Teu amor Senhor, eu não posso viver Longe do Teu afago Senhor, eu não posso viver Longe do Teu abraço Senhor, abraça-me 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 Com os Teus braços de amor Mas é que às vezes sou levado Pela vontade de crescer Eu torno-me independente E deixo de simplesmente crer Oh, crer Mas eu não posso viver Longe do Teu amor Senhor, eu não posso viver Longe do Teu afago Senhor, eu não posso viver Longe do Teu abraço Senhor, abraça-me 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 Com os Teus braços de amor Abraça-me Abraça-me Com os Teus braços de amor Posso ouvir o som da liberdade Vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes Caindo ao chão Pois antes morto, agora eu vivo só por Ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Oh, 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 oh Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Agora livre sou, Cristo me libertou Agora eu posso cantar aquela dor que eu tinha já passou É uma nova história, Ele me deu vitória Vou seguir com fé, sei que no fim vamos se ver na glória Não vou parar, eu vou gritar até o mundo Não vou parar, eu vou gritar até o mundo Não vou parar, eu vou gritar até o mundo É, ficou bem legal, né? Não vou gritar até o mundo Só que as máscaras de muitos vão cair Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe, estou perto Socorro bem presente quando entra na tripulação Eu sou aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando justo sofre, não é em vão A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe, estou perto Socorro bem presente quando entra na tripulação Eu sou aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo E quando justo sofre, não é em vão A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Simplesmente sobrenatural A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que Deus preparou é bem maior Do que seus olhos podem ver E quem te fez chorar E quem te fez chorar vai entender Além do rio azul Além do rio azul As ruas são de ouro As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Verrei o grande rio da vida Claro como o cristal Virei a face do meu mestre querido Virei a face do meu mestre querido Não haverá Não haverá Nem o amor Nem o amor Virei os olhos de Jesus E tocarei Que o corpo enfim Não, não haverá Mas noite ali Não haverá Não haverá Nem o amor Virei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim As nações Andarão Andarão Na sua luz E as portas Jamais Se fecharão A cidade É de ouro puro De jespa e alça muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarai seu corpo em fim Não, não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarai seu corpo em fim Não haverá nenhum clamor Não haverá nenhum clamor Não haverá nenhum clamor Não haverá nenhum clamor Não haverá nenhum clamor